Hoje vamos apresentar o trabalho da banda Versus. Eles iniciaram há três anos e produzem composições próprias inspiradas na banda americana Nirvana. Agora você vai conhecer o último trabalho deles, a música Desconheço, lançada há cerca de um mês nas rádios de Santa Maria. Hoje vamos apresentar o trabalho da banda.